Olá, no nosso programa de gestão, na página 16, nós temos o seguinte item Política de Acessibilidade e Atendimento Educacional que trata desta sua demanda Em verdade, a universidade possui um núcleo referente a esse assunto, o NAI que não está atendendo plenamente aos alunos da universidade com necessidades especiais apesar do esforço e da dedicação dos seus funcionários vamos aparelhar esse núcleo das condições necessárias para que todos possam ser atendidos satisfatoriamente e viva plenamente a universidade Muito obrigado